Olá, angolanos de Cabinda Alcunene de Benguela Alual, boa noite. Por mais que a sociedade esteja desenvolvida, por mais que os adolescentes estejam a crescer e a desenvolver a estrutura física, cedo demais, eles ainda são crianças. Não importa como se apresentem, se usam roupas ousadas, se usam cabelos, unhas de pessoas adultas, ainda são crianças. Não têm a idade para começar uma vida sexual, pois, mesmo que seja consentida, será sempre uma violação. É preciso falar sobre isso, pois há homens que consideram crianças de 12, 13 até 15 anos de idade de suas namoradas. Há, inclusive, homens que até protegem bem as suas filhas, mas namoram com as filhas dos outros, que também são crianças como as suas, e até cometem atrocidades, como a que vamos ver na matéria a seguir. Trata-se de uma operação realizada pela Direção de Investigação e Ilícitos Penais, DIP, onde detiveram no município da Kisama 10 alimentos que submetiam menores a trabalho de escravos. Os menores foram retirados da província do Bié, com a finalidade de trabalhar numa fazenda, onde as raparigas eram abusadas sexualmente e os rapazes trabalhavam no campo e viviam em condições lastimáveis. Quintino Ferreira vai nos contar como foi a operação. A vossa atenção. Cinco raparigas menores de idade e, dentre eles, dois rapazes provenientes da província do Bié, foram contratados pelos donos de uma fazenda no município da Kisama, mantidos incomunicáveis com seus familiares e submetidos a trabalhos forçados e abusos sexuais, onde uma menor ficou grávida de um dos responsáveis da referida fazenda. Já a alimentação é precária e a água para consumo é turva. Esta situação que envolve essas cinco meninas menores de idade, provenientes da província do Bié, onde foram recrutadas no passado mês de março do corrente ano, no entanto, sob promessa de virem trabalhar em Luanda e para vencerem 15 mil quãs por mês, como resultado do trabalho que elas vão efetuando. Chegaram a Luanda, foram mantidas numa fazenda, sem comunicação com seus familiares, nem tão pouco com pessoas vizinhas da fazenda, submetidas a trabalhos forçados, maus tratos que eram submetidos a abusos sexuais, inclusive a alimentação que era dada a estas meninas não garante qualquer saúde, muito menos a água que bebem, conforme podem ver, a água é totalmente turva, mas elas consumiam extensadas desse modo de vida que elas estavam a serem submetidas. Então, numa madrugada, colocaram-se em fuga. Foram andar porque, a princípio, não conheciam nem sequer para onde iam, porque elas vieram do Bié e diretamente para aquela fazenda não tinham contato com ninguém nem sequer da vizinhança. Apanharam uma senhora, onde foram localizadas, e a senhora conduziu-lhes à Polícia Nacional e nós, baseados nessa informação, claro, com esta realidade, os nossos corações também não poderiam conter uma situação como essa, dentro daquilo que é a nossa responsabilidade. Rapidamente nos envolvemos e conseguimos identificar a fazenda, procedemos à detenção inicialmente de cinco elementos funcionando nessa fazenda, entre os quais o gerente da fazenda e o elemento que tem a responsabilidade de recrutar essas pessoas e trazê-las para esta, numa clara posição de tráfico de pessoas, no entanto, que para serviços esforçados. E esses indivíduos foram detidos assim imediatamente pelas forças do DIP. Entre as idosas também estavam dois menores de idade, de 13 e 14 anos de idade, também num trabalho conjunto que fizemos com a administração municipal da Kisama, num envolvimento direto da senhora administradora municipal. A quem dizia, também devemos aqui agradecer essa colaboração que teve com a Polícia Nacional através do órgão de investigação criminal do DIP. E houve um apoio, os menores foram levados para o lar Cusola e outro também para o lar Sérgio Luterrescova. Isto é grave, é muito grave. Menores de idade, primeiro, o primeiro erro é que menores de idade não podem trabalhar. Isto é exploração infantil. Segundo, abusam sexualmente. Também outro crime. Isto aconteceu na Kisama e estamos a falar de adultos a fazerem isso com menores. Como dissemos na nota de abertura. Muitos destes adultos têm filhos menores. Têm meninas, raparigas, que eles nunca aceitariam que se envolvessem ou que tivessem relações sexuais com adultos. Mas eles fazem isso. E foram... Atenção, onde é que eles foram? Eles foram buscar estas crianças lá na província do Vieira. Lá no fundo. Na zona onde há muita gente que está a precisar, enfim, vai lá ao drabar que vão trabalhar, vão ter trabalho, chegam aqui, ao invés de trabalhar só, ainda abusam sexualmente as menores. Isto é desumano. Nós assim não vamos longe. Com certeza que estas crianças pensaram que vinham para Luanda para ter uma vida melhor. Mesmo sendo crianças, pensaram que conseguiriam ter o seu dinheirinho. Talvez estudar e ajudar as suas famílias. Mas encontraram apenas escravidão, dor, sacrifício e abusos. Que tipo de acompanhamento devem ter essas crianças? Vamos falar agora com o psicólogo Inocêncio da Costa, que está em direto com a Maria Pedro, que vai conduzir esta entrevista. Maria, fala comigo, companheira. Boa noite. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite, Angola. Infelizmente, até o momento, os familiares destes menores ainda não foram localizados. Doutor Inocêncio da Costa, muito boa noite. É uma situação bastante complicada e triste para estes menores. Não é a primeira vez que nós passamos este tipo de assunto aqui no nosso programa. Que análise psicológica pode fazer deste caso? Exatamente. É um quadro preocupante e que nos importa fazer aqui uma psicoeducação. Primeiro, compreender o que é que vai ser a maturidade. Maturidade é tão somente a soma da maioridade cronológica, que é o número de anos que o indivíduo tem, e a idade mental, que tem a ver com a capacitação psicológica. E aqui, ao concreto, estamos a nos referir a éfebos que não têm maioridade cronológica, muito menos maioridade psicológica do ponto de vista da idade cronológica. E aqui sublinha-se também a questão relativa a esta adolescente que acaba por engravidar, não tendo maioridade do ponto de vista cronológico, nem maioridade do ponto de vista da idade mental. O que acaba por impactar negativamente no funcionamento social destes menores? Quanto à caracterização dos abusos, normalmente destacam-se aqui três, tendo em conta aquilo que a peça dá-nos a ver, nomeadamente o abuso psicológico, o sexual e o físico. Aqui, primeiro, vamos particularizar o abuso sexual, que importa caracterizar aqui o perfil psicológico dos supostos abusadores. Normalmente, aqueles indivíduos que têm impulsos sexuais por adolescentes ou éfebos, denomina-se por efebofilia, que é o impulso sexual por adolescentes. Por que é efebofilia? Porque não é normal, muito menos saudável, que um maior de idade tenha impulsos sexuais por um adolescente. Aqui, no caso, estamos a nos referir da efebofilia, o que requer claramente a uma perceção, a uma avaliação psicológica do modo que se estabeleça melhor intervenção. Do ponto de vista da exploração física, recai para os menores que têm estado a ser utilizados como mão-dobra, do ponto de vista da exploração, a fim de atender as necessidades da fazenda em que estão inseridos. Isso acaba por impactar um conjunto de consequências de valência negativa, tendo em conta que estes menores não têm nem maioridade cronológica, nem maioridade mental para assumirem estes trabalhos. O que se quer chamar aqui é avaliação em torno das possíveis causas. Normalmente, a vulnerabilidade social, a precariedade de algumas famílias, a baixa escolarização, faz a que muitas vezes acabam por não questionar a idoneidade daqueles que requerem os seus filhos, prometendo que vão estar em segurança, vão ser submetidos à formação, vão ter contrapartida salarial e outros bens que acabam por prometer a família. Muitas vezes acaba por conta mesmo desta falta, desta impreparação, quer do ponto de vista da escolarização, quer do ponto de vista da vulnerabilidade social, acabam por delegar os seus filhos para estranhos e que acabam muitas vezes por impactar negativamente na saúde psicológica e social destes menores. O que queremos aqui apelar é a intervenção psicológica, porque estamos diante de um quadro traumático, que pode resultar claramente num transtorno depressivo, num transtorno de estresse pós-traumático, por conta da condição em que estes éfebos foram sujeitos, requerendo claramente a intervenção de um psicólogo a fim de que trabalhe não só com os menores, assim como a família, quando se aperceber, porque o impacto desta notícia acaba por mexer negativamente com a saúde psicológica dos familiares. Muito obrigada, doutor Inocêncio da Costa. Vamos ouvir também a nossa jurista Adelpha Cossei. Doutora, muito boa noite. O que é que a lei nos diz relativamente a este tipo de caso? Boa noite, Angola. Estamos diante de uma matéria de natureza criminal, nos termos do Código Penal vigente. É uma situação de todo condenável e aqui estamos em presença de um concurso de crimes, na medida em que verificamos aqui a ocorrência em que a conduta dos coautores preenche o tipo legal dos crimes de sequestro, tráfico de pessoas, o crime de abuso sexual contra menores de 14 e 16 anos respectivamente. Logo, estamos diante de um concurso de infrações e a doutrina e a lei nestes casos recomendam que se faça aqui o cúmulo jurídico para o juiz que apreciar o mérito. Faz-se recurso ao cúmulo jurídico nos termos do artigo 28 do Código Penal e a medida penal abstrata aplicável nestes casos tem que se ter em conta a norma incriminadora que prevê a medida penal mais grave a ser aplicada. Portanto, nós esperamos com essa reportagem que não só tem um pendor informativo, mas que também acaba por ser uma denúncia pública, uma vez que estamos diante de um crime de natureza pública, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, pode despoletar a partir dessa reportagem da TV Zimbo as ações que para a responsabilização destes co-autores. Ok, doutora, o que é que se aconselha aqui a fazer no caso dos familiares? Uma vez que os familiares também não têm conhecimento deste caso dos menores. A nossa convicção é que tratando-se a partir dessa reportagem e tratando-se do programa mais visto por todo o país, essa situação obviamente chegará ao conhecimento dos parentes, quer seja, eles poderão verificar diretamente através das vossas telas ou pessoas conhecidas e próximas a eles vão transmitir e essas pessoas então, tal como já disse, elas não precisam necessariamente de interpor uma ação porque estamos mediante um crime de natureza pública. O Ministério Público, que é titular da ação penal, pode despoletar já as ações tendentes à responsabilização destes infratores. Muito obrigada, doutora Adel Facusei. Pedro Paz, este é um assunto que vamos continuar a acompanhar aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite. O nosso muito obrigado, Maria Pedro. Aqui a análise, quer do psicólogo Inocenso da Costa, quer de Dalfa Cusai, análise jurídica sobre este fenómeno de exploração infantil que tem neste contexto três elementos fundamentais nesta violação que é a questão psicológica, a questão física e ainda o abuso sexual contra menores. Isto é completamente desumano, completamente desumano. No distrito urbano do Quimaquiasa, município do Cazenga, propriamente no bairro Canivete, os moradores estão agastados com as inundações das residências sempre que chove. Eles acusam a administração local de fechar a vala que fazia escoar as águas residuais. Acompanhe a reportagem de Virgílio Fula, agora. Imagens de uma residência completamente inundada com um morador a caminhar no meio d'água foram enviadas a partir do bairro Canivete, distrito urbano do Quimaquiasa, município do Cazenga e a rua completamente intransitável como sinal de grito de socorro. Após o grito de socorro, o programa Porta Voz dos Angolanos resolveu colocar os pés na lama para sentir de perto os de sabor daquele povo. E começamos com Dona Eva, que falou que as inundações têm a ver por conta do fechamento de uma vala que escoava as águas no bairro. Quando chove, o problema é só que a vala, do jeito que fecharam a vala, porque essa vala era tipo um rio mesmo grande, então a água descaia mesmo, ia por mar. Dona Eva acrescenta que os mosquitos têm tirado o sono. Tem muito mosquito, com essas águas assim não tem como. E essa água não consegue tirar daqui? Essa água, já que o muro saiu mesmo aqui, fugiu, então estamos tirando só naquela casa aí onde estamos, mas mesmo assim você estava a tirar, está a encher porque está a nascer mesmo, para o chão. Já o filho de Dona Eva falou das inundações que sofreu e dos pretensos perdidos. A cama estava lá no quarto, mas devido também à enchente da água, tivemos que tirar ela de lá e colocamos novamente aqui. Olha, quando chove, a mesma água, praticamente, chega até nessas mediações. Então, se não fosse ter cama dentro da casa, a gente não tinha como viver aqui mesmo. Perdemos todos os pretensos, foi muitas a ver, a estante que estava ali, acabou por estragar devido à água. Tínhamos uma arca maior que esta, também devido à mesma água, acabou por quifar de um motor. Temos voz ao casal Hermena Gil do Félix e Joaquina Francisco, que também falaram dos problemas que enfrentam quando chove. Antigamente quando chovia não tinha esse problema, agora quando chove a rua fica bem inundada, como se vê, as casas estão cheias de água. Muitos mosquitos quando chovem, muitos mosquitos mesmo assim, através dessas águas que estão paradas, nós aqui passamos mais lá cerca dos mosquitos. Quando chove, as casas nascem água, esse capim, a rua está mesmo mal e eu até sinto bem mal, porque no sítio onde eu estava, não estava ansível. Do outro lado da rua está o senhor Capeló, visivelmente pensativo. Falou da crise da AVC que sofreu, da esposa que o abandonou devido à doença e dos constrangimentos que passa devido às chuvas. Está mal, está mesmo mal, está muito maturo do terreno. A água entra na sua casa? Entra. Sim, esse braço e a perda assim, direto. Deve uma trombosa, não é? Deve uma trombosa. Viva aqui com quem? Junto com a minha mãe. Com a mãe? Sim. E a esposa do Capeló? A minha esposa, os quantos? Se abandonou? Sim, sim, devido à doença. Dona Cafaia Dionísio e outros moradores vivem no bairro desde o ano de 2014. Também falaram dos desafios da zona quando chove. Um problema sério. Nós estamos a viver aqui desde 2014, quando eu construí essa minha parede, minha casa. Esta aqui é uma casa de uma vizinha que é refalcida, deixou aqui os filhos. Aqui o quintal deixou de existir muita água? Deixou de existir há muito tempo, desde que começou a época chuvosa, deixou de existir mesmo. A minha parede, quando inunda esse quintal, a minha casa começa a nascer água. A casa de banho? A casa de banho também deixou de existir mesmo. É aquela que está ali? Essa que está aí. Agora, aquela casa também, daquela vizinha que está aí, também está na mesma situação como a minha. Aqui não temos passado a noite em condições, porque o grito do vizinho também nos afeta. Então, aqui tem muitas casas inundadas, que só mesmo o governo pode nos ajudar. A avó Rosa Cafeca tem 80 anos de idade. Mesmo com os problemas, sempre com um sorriso no rosto. Falou, lamentou, brincou e agradeceu. Mas não perdeu a vontade de viver. Sobe todas as casas, tudo mesmo, fica mesmo na água. Não dormo, não posso dormir, fica mesmo na água, sem nada. Mãe do mosquito, meu filhinho. As coisas da vó estraga, não é? Tudo estraga, as cadeiras, tudo está podre. Já não tem uma cadeira. E a vó viva aqui com quem? Mora com quem? Eu moro com o meu filho, mas como já não tem ainda lugar onde ele fica, eu estou vivendo com ele. Com ele? E não tem marido. O marido faz isso há muito tempo. É para me dar comida. Vó, fica bem, já? Sim, sim, sim. Está pandula? Está. Obrigado, eu agradeci muito. Obrigado. Dá-me a mão, filho. Dá-me a mão, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Sim, sim, sim. No final, a população deixou um apelo ao Estado. O recado que nós deixamos para o Estado é que eles vêm só fazer a nossa rua conforme estava, tiraram esse entulho que eles tiraram daqui das estradas e nos passou a nossa rua bem, porque também desde que partiram essas casas nós estamos a sofrer mesmo. É a chuva, a água. Quero ajuda. Que tipo de ajuda? Tipo de ajuda. Eles é que vão pensar se vão me dar casa, se vão me meter uma casa aqui, isso é que eu quero me deixar cair lá essa aqui e me meter lá outra casa. E se for possível partirem a residência e fazerem uma construção para uma residência melhor, agradeceríamos muito. O verde numa plena demonstração de um paraíso neste pequeno pedaço de terra. Tudo isso por conta das águas residuais que transbordaram e inundaram as casas e como consequência muitos moradores aqui do bairro Canivete viram-se obrigados a abandonar as suas residências. Mas há uma promessa lá no fundo do túnel. Dá conta que está em carteira um projeto de construção de valas de drenagem que visam acabar definitivamente com este calcanhar daquilo que enferma os moradores desta zona. com as imagens de Carlos Raimundo, eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação. Bairro Canivete. Meu Deus, isto é casenga profunda. Segundo o administrador adjunto para a área técnica, Daniel Fernandes, o plano de solução deste problema passa pela construção de uma vala de drenagem. É o que vamos ver agora. Quando a construção da centralidade do Calaúenda construiu-se um canal de 3 quilômetros e 200 metros de comprimento, foram realojados mais de 500 famílias que vieram nesse perímetro. Na construção do canal apenas seguimos a linha natural de água que já existia. A água tem um princípio, não lhe complica, ela não vai te complicar. Para mostrar que essa zona, por causa da vala que atravessa quase corta todo o bairro, ela começa aqui, não é, que é a famosa vala da mulata, vai até o Malueca, Malueca Cacoaco. É uma zona de infiltração. O que é isso não está nas paredes, conforme está a degradar-se, o reboque está a cair, porque o leito já está saturado. É o mesmo que está acontecendo no Rangel, no Clamaquiais. Nesse momento, o distrito não tem capacidade de fazer aqui sondas de perfuração para extrair essa água. Isso vai melhorar quando se fazer o canal. Mas esse projeto não está parado, porque até o seu governador anunciou a retoma da construção das valas de drenagem por toda a cidade de Luanda. Essa não foi esquecida, porque se for até lá o final, não já se fizesse deixar o espigão aonde vai ligar a futura vala que sai daqui, atravessando Cacoaco, e vai até a CFOPE. Está há quanto tempo? Há quanto tempo é que este problema existe aí no Cazenga, no bairro Canivetes? Aliás, não é só no bairro Canivetes. O Cazenga todo está assim. O Cazenga, para as pessoas que vivem bem lá no Cazenga, é os que estão na Rua dos Comandos, está lá Alice, está lá Rádio e companhia. O resto do Cazenga é isso. É isso que acabamos de ver nessas imagens do bairro Canivetes. Isto é normal. Virgínio apelidou isso de um paraíso. É verdade. É um paraíso. Tem verde, tem tudo. Isto é um paraíso. É um paraíso da desgraça para as pessoas. Porque é muita doença que isto dá para as pessoas. Como é que nós vamos combater o paludismo se nós não combatemos a base? Se nós permitimos isso? Sra. Administradora Nádia Neto, olha para isso. Olha para a herança que eu tenho. Isto é uma herança que eu tenho. É difícil. É difícil. Nós sabemos que os problemas são gritantes aí no Cazenga e que às vezes não há dinheiro. Mas olhe só. Olhe só para isso. Olhe para isso. Ou seja, o município do Cazenga, tu, volta e meia, só vais vendo o problema de estruturação. Quando chove até o marco histórico, fica completamente inundado. Até o marco histórico. Que especialistas, engenheiros, arquitetos fizeram lá um trabalho. Mas está lá a inundação até no marco histórico. Imaginem para essas pessoas. E dentro do marco histórico tem uma rádio. Tem a rádio Cazenga. O pessoal que está ali, está, digamos que, a qualquer momento, pode apanhar um paludismo. Porque onde há inundação, há concentrados de mosquitos. Onde há mosquitos, há paludismo. Vamos permitir que isso vai acontecendo sempre, quando nós temos que combater a base? O que é que está a ser feito? Promessas de que deverá, ou está um projeto em carteira para melhorar. Isto é promessa. Nós queremos ação prática. Nós queremos ação prática. Queremos que se faça trabalho. Que vai-se por uma visita. Vai-se para lá. E, aliás, às vezes o que acontece é muitas visitas e pouca ação. Às vezes é só marcar uma visita e ir para lá e chegar olhar para o problema já tem dinheiro, já tem verba começam a cabimentar as verbas e estão a trabalhar. Porque a fome não espera as doenças não esperam. Não esperam. Ainda hoje obras de requalificação das estradas do Rangel levam ao encerramento do mercado das Pedrinhas. As vendedoras estão preocupadas com o seu futuro. Vai ver depois do intervalo. Será que podia-me ajudar a entender o significado deste símbolo? É que eu tenho visto muito pesos na loja e não sei o que significam. Este sinal aqui na Angomart significa que este produto tem o preço mais baixo do mercado. A Angomart analisa mais de 100 produtos e certifica-se que este é o melhor preço do mercado. E olha, acredita. Estes são 100 produtos que fazem parte da nossa cesta básica. Desculpe, há quanto tempo trabalho aqui? Você trabalha aqui? Não. Sou cliente como tudo. Adere e atualiza já o teu pai direto. E personaliza do teu jeito, da tua cor, do teu perfil. BAE. Banco Angulano de Investimentos. Confiança no futuro. Novos desodorizantes secos Nivea. 72 horas com proteção confiável contra odores da fórmula de efeito duplo. Para uma sensação de pele seca e confortável. Sinta-se seco, confortável e confiante todos os dias. O pacote minimais agora é Pacote Mais. Mais animação com o Disney Junior e mais gargalhadas com o Panda Kids. Mais dias de emoção com os filmes do TV Scene Power dobrados em português. Mais ação com o Blast agora disponível também em alta definição. São mais de 60 canais com mais entretenimento para toda a família. Zap. A minha TV. Hoje é hora da lei. Eu vim ao tribunal queixar o meu patrão. Trabalhei durante 10 anos recebi os salários mas não recebi o subsídio das férias nem do Natal. Não vai ter subsídio de nada. Nós descontamos que é para suprir outra necessidade mais do que isso nunca. Vamos conhecer o caso do chefe do Bungle Bang. Juntem-se a mim a Nias Luluxo e Job Gaxingues. A Hora da Lei. O programa onde todos os conflitos são resolvidos. Hoje às 19 horas aqui na TV Zim. A número 1. Zimbo E.E. Nós amigos estamos de volta. Ainda anda concretamente no distrito urbano do Rangel centenas de vendedeiras do mercado das pedrinhas estão descontentes com o encerramento do mercado há 20 dias. Segundo as comerciantes daquela mercado as autoridades não deram aviso prévio e nem as deixaram retirar os seus produtos do processo para comercializarem em outros mercados. Acompanhe a reportagem do Carlos Júnior com a narração de Erasmo da Almeida. Silas Mandela é gestor do mercado das pedrinhas no distrito urbano do Rangel. O gestor conta que viu o mercado encerrado há mais de 20 dias devido às obras que estão a ser realizadas na rua Henrique Gago da Graça. Situação que deixou centenas de vendedores e trabalhadores do mercado de mãos atadas. No passado dia 20 de março numa quarta-feira nós assistimos uma situação que a polícia do município de Luanda fechou as entradas e saídas da rua principal e fomos obrigados a fechar os portões do mercado porque nesse sentido ninguém entrava e ninguém saía tanto vendedores como até próprias pessoas moradoras daqui da área. Por essa razão contactamos o comando municipal de Luanda e foi-nos dito que havia uma orientação superior por causa do andamento das obras que estão a decorrer aqui na rua Gago da Graça. Para esta comerciante a decisão de se fechar o mercado por causa das obras não colhe. Serão que está fechado por causa das obras mas assim que os senhores jornalistas possam ver que a obra está muito distante dos nossos mercados nos nossos mercados está direcionado o velório e são cinco portões pelo menos se abriram esses cinco portões desse beco não prejudica a obra. Estamos desapontados com isso não soubemos o que nós podemos fazer estamos agastados estamos a passar mal e estamos a sofrer nós só precisamos de um esclarecimento aqui nesse mercado. E já se arrasta há 20 e tal dias nós não temos por onde vender o sítio onde nós comercializamos é aqui estão a dizer que vão nos meter na altura mas nós não temos lugar na altura o nosso lugar é aqui e nós queremos esse mercado aberto é só o que nós queremos. Não nos avisaram não nos disseram nada não nos falaram nada se que vão nos tirar daqui nos arranjam um lugar para não ficar nós somos pais somos mãe o salário do marido não chega a nada nessa vida que estamos a viver hoje comida tão difícil para as crianças estamos a passar mal nós temos conversado nós temos conversado com o importeiro nós mercado e fiscalização do distrito urbano no sentido de colaborarmos e era para fechar os portões de frente que eu tenho dois portões frontais que dá acesso a esta mesma rua que está a ser reabilitada agora eu disse que não havia problema porque eu tenho seis portões laterais que dão para uma outra rua lateral Silas adianta ainda que o facto das autoridades não permitirem a retirada dos produtos perecíveis das vendedeiras tem aumentado os encargos do mercado Por essa razão neste mesmo momento estamos a sofrer muitos encargos quer dizer com despesas temos mercadorias aqui perecíveis de pessoas de vendedoras que estão aqui e que não conseguem passar a barreira que a polícia pôs para entrar aqui para o mercado para retirar os seus bens principalmente na área do comércio a área do comércio inclui os frescos e produtos agrícolas são os produtos com esse tempo que são perecíveis em estragar muito facilmente e por essa razão temos solicitado o bom senso da polícia que faça a entrada de forma cautelada de forma organizada para que elas pudessem tirar os seus bens Enquanto fazíamos a nossa reportagem fomos informados de que algumas vendedeiras perderam a vida ao longo deste processo Já morreu algumas colegas aqui umas do fardo umas do calçado ou pelo menos vem do calçado já fomos no funeral de uma nossa colega outra morreu da roupa muita gente que morreu aqui E neste momento estamos com quatro óbitos só aqui neste quintal morreram já três senhoras no outro quintal sei que morreu uma senhora pronto dentro disso tudo há sempre aqueles boatos que vendeu-se o marcado nos chinês porque fechou de vez e a tensão das senhoras automaticamente subiu e deram por óbito automaticamente neste momento peço encarecidamente que nós temos as condições todas para abrir e temos cerca de 25 colaboradores que dão conta do resultado Entretanto Alcresia Cavala porta-voz do programa de reordenamento do comércio na província de Luanda alega que a decisão de se fechar o mercado vem dos constrangimentos que o empreiteiro vinha enfrentando durante a execução das obras Esses quintalões neste momento conflituam com a obra por estarem muito próximos de modo que uma equipa da administração municipal de Luanda estamos a falar do gabinete de desenvolvimento econômico da fiscalização do próprio distrito tem estado a evitar esforços na avaliação desses dois espaços porque estão muito próximos da Henrique Gago da Graça que é a rua que está a ser intervencionada neste momento e já tivemos bastantes constrangimentos com esta rua por conta da venda desordenada ali o que impossibilitava de tamanha ordem a conclusão desta obra portanto eles vão ficar fechados temporariamente para que não impeça um bom curso desta obra A porta-voz adianta ainda que tem estado a sensibilizar as senhoras a venderem em outros mercados disponibilizados pela administração municipal de Luanda Trabalhos têm estado a ser feitos a nível da administração do distrito urbano do Rangel na sensibilização e as equipas da fiscalização na sensibilização e cadastramento dessas vendedoras para os mercados mais próximos os mercados conforme lhe referi o município de Luanda tem mercados ainda disponíveis o próprio distrito do Rangel tem mercados disponíveis e esses mercados são os locais onde nós estamos a sensibilizar para que as senhoras vão a grande questão senhora porta-voz é porque que não avisaram antes antes de começarem este processo de requalificação da zona porque que não avisaram as comerciantes que haveria uma paralisação e elas podiam se preparar isto é uma questão de comunicação agora 20 dias sem darem qualquer informação as comerciantes estão aí não sabem o que fazer muitas delas têm as coisas lá no mercado e vem a porta-voz dizer que já convidaram as comerciantes a irem para outros mercados quando elas dizem outra coisa também não sei quem é que está a falar a verdade mas só sei que as comerciantes dizem que não foram convidados não deixaram de tirar as coisas delas para eles levarem para o outro mercado pelo contrário impediram e as coisas estão ali e está-se a falar de óbitos de pessoas que já morreram infelizmente por conta disso e esta obra que ninguém sabe quando é que termina não, nós assim não vamos longe é difícil é difícil a porta-voz do programa de reordenamento a senhora que apareceu em instantes a porta-voz do programa de reordenamento do comércio ao nível da província de Luanda é o Crensia Cavala também informou que nos próximos dias o governo provincial de Luanda vai passar a multar todos os cidadãos que vendem e compram produtos na via pública a medida visa desincentivar não só a venda mas também a compra de produtos na via pública acompanhe a reportagem agora Isabel Pedro é vendedora do mercado do São Paulo há mais de 30 anos a cidadã que comercializa produtos diversos diz que diariamente vede tudo mas o que a decepciona nos últimos tempos é a cultura que se criou da venda desordenada ao longo das vias eu já estou aqui há quase 30 anos eu nunca nunca pensei aqui estou melhor olha aqui o mercado agora está cheio mas antigamente estava mesmo vazia nós não saíamos fora eu era mesmo aqui há 30 anos a anciã acrescenta ainda que grande parte das vendedeiras comercializam os seus produtos em lugares impróprios para ter lucro com facilidade querem toda hora pegar dinheiro meu filho até vezes os fiscais aí coitados ficam arrasco ficam cansados de manhã a trabalharem vocês aquelas já venderam aqui vai para casa amanhã faz a continuação mas não elas querem mesmo que nesse dia eu comprei o negócio acaba já também quando questionada do motivo de nunca adirir a venda desordenada a avó responde nós estamos habituadas mesmo a sentar a maioria das mamães não aceitam estarem a rodar mas as meninas elas gostam andar pela rua mesmo aqui no mercado a Ucresia Cavalo porta-voz do programa de reordenamento do comércio na província de Luanda fala da prática da venda e compra desordenada como sendo uma cultura a ser disciplinada há uma cultura que se implantou desta venda fácil e que o comprador acaba também pecando porque se existe um vendedor há um comprador que estimula e dentro da lei número 19 barra 22 a lei das contraordenações prevê as administrações estão a criar posturas que prevê também que se aplique portanto vamos lá dizer coimas e multas a quem compra então nos próximos dias nós vamos assistir de facto o desestimular desta prática que é errada das pessoas que entendem que temos simplesmente que comprar na rua a porta-voz deixa claro que a venda ambulante é permitida por lei mas especifica os produtos e locais a serem vendidos a venda ambulante é permitida e é tipificada por lei a lei número 15 barra 19 fala da venda ambulante mas também diz que tipo de produtos e os locais onde nós devemos comprar então dizer que onde nós tivermos uma placa de proibição ali não é permitido nem para o vendedor nem para o comprador não obstante ela ter um cartão de vendedor ambulante e há determinados produtos que também não se vendem em venda ambulante os produtos expressivos os medicamentos os animais não se vendem em venda ambulante e nós ainda assistimos este estado de coisa tanto na nossa na nossa cidade uma pergunta doutora o angolano em si não digo tanto angolano mas o luandense de forma particular criou a cultura de comprar na rua hoje o luandense criou a cultura de comprar na rua vamos desfazer-se disso nós temos estado a sensibilizar e nós vamos para além da sensibilização aplicar mesmo medidas punitivas com um sorriso no rosto a avó Isabel deixa um apelo às vendadeiras e compradores que insistem em usar lugares inadequados para o uso de venda e compra de produtos o governo provincial de luanda continua preocupado com a venda desordenada que ainda se verifica em muitos pontos da capital do país já devia ter sido feita esta orientação já devia ter sido dada esta orientação de multar também os compradores porque de facto as vendedeiras só estão no passeio porque ali passa alguém que compra se estas pessoas não comprarem as vendedeiras vão voltar para o mercado é importante que se faça de facto que as pessoas que compram e as que vendem paguem multa tem de ser deste jeito ao contrário não vai funcionar não vai funcionar no próximo bloco criminalidade aumenta drasticamente no município de Cacoaco os marginais invadem até igrejas veja depois do intervalo 5EEE XI Batista não faz mal tem o escuro tem a declaração amigável é o principal a declaração amigável de acidente automóvel é a forma simples de resolver sinistros solicite-a na sua seguradora e lembre-se que o seguro automóvel é obrigatório por isso se bater não faz mal tem a declaração amigável é o principal não disse que era simples e amigável queres numa ação? a nota de 5.000 quenzas a nota de 5.000 quenzas contém agora elementos de segurança mais fortes na face da nota de 5.000 quenzas encontra-se o filete de segurança entrelaçado a máscara bacama com tons mais fortes melhor percepção de mudança de cor ao inclinar a nota e ilustrações de símbolos culturais letra do hino nacional em microtexto e a assinatura do governador do Banco Nacional de Angola no reverso da nota destacam-se as ruínas de Columbine localizadas na cidade de Mbanzacongo que remontam à singular arquitetura da primeira igreja construída na África subsaariana nota de 5.000 quenzas mais resistente e mais segura Banco Nacional de Angola gerar valor para a sociedade as notas atuais de 5.000 quenzas da série 2020 continuam a ser válidas e aceites novos desodorizantes secos Nivea 72 horas com proteção confiável contra odores da fórmula de efeito duplo para uma sensação de pele seca e confortável sinta-se seco confortável e confiante todos os dias Todas as quartas na Defesa do Consumidor procuramos mostrar os conflitos existentes na relação de consumo procuramos soluções para os conflitos na relação de consumo eu apercebi-me que ela estava a fazer um barulho no motor queremos a candidata dentro de 15 dias o senhor Mamadice Zé há de honrar com o compromisso análises ao pormenor à luz da lei do consumidor Defesa do Consumidor graças a Deus a TVZ me recebeu o meu caso porque cidadão informado é consumidor respeitado às quartas-feiras no horário habitual às 21h e sou aqui no número 1 Jornalismo Simbo Angola acredita Simbo EE Nós uma vez o nosso muito boa noite a todos os angolanos de Cabinda Alconene de Bengala Luau os cidadãos do município de Cacoaco estão cada vez mais preocupados com a onda de criminalidade no bairro Augusto Angola por exemplo nem as igrejas têm sido poupadas a reportagem do Erasmo de Almeida vamos ver agora Bairro Augusto Angola município de Cacoaco em Luanda segundo os moradores nos últimos anos a criminalidade na zona vem aumentando a cada dia a situação da criminalidade cada vez mais está piorando uma vez que muitos dos moradores estão a abandonar as suas residências preferirem ir para as outras áreas Tiago Schlete de 50 anos de idade morador há 34 anos na rua do Saavedra conta que teve de abandonar o pequeno negócio no estalão de eventos por causa dos marginais fui assaltado por três vezes a primeira levaram as mesas levaram as arcas levaram a bebida levaram o dinheiro e assim que eu estou parado a segunda fui eu aqui a descansar a volta das 1h50 fui surpreender por cinco bandidos levaram o restante que faltava e os lamentos dos populares tendem-se em quase todo o município de Cacoaco aqui acontece cada vez mais assalto de mão armada e mortes de vários cidadãos carros não conseguem atravessar por aqui por causa da criminalidade e os miúdos saem dos outros bairros Caso Paraíso Malueca fazem o assalto armado aqui na via pública a partir das cinco horas essa rua é milagrosa mesmo tem vários tipos de grupos aqui uns vem desse lado do Xendová outros vem dessa outra rua a seguir e assim durante da manhã que estão a ver aqui a rua a volta das 18 já é início da bandida numa zona dominada pela criminalidade até mesmo esta congregação religiosa diz também que já foi vítima dos marginais igreja alguns imóveis mesmo foram levados em algum certo momento quando cada um foi na sua casa eles lá para a estanta vinham e rompavam as portas tiravam quase as coisas só deste assalto não pela primeira vez mas já mais de duas vezes aconteceu e enquanto se aguarda pela intervenção das autoridades os religiosos no bairro juntaram-se neste concerto gospel como já teve também de conscientizar a juventude em certos momentos tentamos numa questão de consocializá-los ou convidá-los de maneira a deixarem as práticas fora procedida nós sabemos que a igreja também é uma instituição social tem esse papel de socialização então estamos a querer dizer que dos nossos afazeres naquilo que é a nossa função social nós também temos pregado a mensagem para que de certa maneira possam afugentar-se dessas más práticas que de facto assolam a nossa sociedade é verdade em Cacoaco a situação não está para menos sobretudo aí na zona Augusto Ngangula é paraíso é pedreira aquela zona toda está mal quando os marginais já não temem até a Deus e vão para a igreja levam o altar levam tudo a isto é coisa para dizer que a situação está gritante é complicado lidar com jovens que já estejam neste nível aqui deve-se fazer um trabalho grande para que se possa voltar aliás vimos nas imagens daí do bairro Augusto Ngangula as igrejas estão a fazer esse papel levar a juventude para a igreja consciencializar educá-lo de maneiras a ter uma cultura diferente ao invés de pensar sempre no crime na violência em abuso sexual e nada mais pensar no dinheiro fácil é isso que está a acontecer aí no bairro Augusto Ngangula e em boa parte das cidades aqui do nosso país quase que a juventude está assim a juventude está assim aliás não é só a juventude está também adolescente neste neste hábito de quererem dinheiro fácil e dinheiro fácil vem do outro isto é que está mal isto é que está mal no dinheiro fácil não tem de ser trabalhado por ti faz um um bom negócio mas que não lese ninguém que não seja um negócio ilícito só isso ao contrário assim não vamos longe não vamos mais um intervalo nós regressamos daqui a pouco para a última parte do programa porta-voz de todos os angolanos para a última parte o contato do para a última parte faz um nada no Adere e atualiza já o teu BUY direto E personaliza do teu jeito Da tua cor Do teu perfil BUY Banco Angulano de Investimentos Confiança no futuro Na cara, moleque Alô, bebê Alô, bebê Estás onde? Estou aqui a jogar Bácila, uns cambas Vamos jogar, mãe Dificilmente ligas quando eu estou a jogar Já, olha a hora Se não quiser conseguir lhe ouvir A ligação está falhada Baby, estou Estou Não consigo te ouvir A minha rede é a Free Cell A Free Cell É, nada me merece Ando muito Fala mais com quem quiseres Com a conexão que nunca falha Perguntamos às crianças Quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão E eu perguntei Bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes Se ele tivesse esperado, teria se atrasado Desculpe-me Eu fico um pouco emocionada Poder mudar a vida de uma criança Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela Para mim, isso é fenomenal O pacote minimais agora é Pacote mais Mais animação com o Disney Junior E mais gargalhadas com o Panda Kids Mais dias de emoção Com os filmes do TFC Empower Dobrados em português Mais ação com o Blast Agora disponível também em alta definição São mais de 60 canais Com mais entretenimento para toda a família Zap A minha TV Hoje é hora da lei Eu vim ao tribunal Queixar o meu patrão Trabalhei durante 10 anos Recebi os salários Mas não recebi o subsídio Das férias Nem do Natal Não vai ter subsídio De nada Nós descontamos Que é para suprir outra necessidade Mais do que isso Nunca Vamos conhecer o caso Do chefe do Bunglebang Juntem-se a mim Aninhas Luluxo Isoba Cacinhos A Hora da Lei O programa Onde todos os conflitos São resolvidos Hoje Às 19h Aqui na TV Zimbo A número 1 Estamos da volta E vamos direto Para o nosso bloco De pessoas desaparecidas Eu sou a Joyce da Costa Vim porque estou à procura Da minha filha Maria da Conceição Macedo Manuel Ela tem 16 anos de idade Desapareceu de casa No dia 29 de março Do ano ocorrente Sem precisar o horário Mas no período da manhã A queixa foi formalizada No bairro Marçal Na esquadra que fica localizada Na rua da Serração Por favor Quem encontrar a Maria Quem estiver com a Maria Ou quem ver a Maria Entre em contato Nos seguintes terminais telefônicos 922 67 35 70 E o 929 28 12 69 Ou pode levar a Maria Até a esquadra do bairro Mais próximo Onde ela for encontrada Ou até mesmo Levar a Maria Até o bairro Marçal Na rua da Serração Onde tem uma única esquadra Que foi formalizada A participação Sou a Lisete de Carvalho Estou à procura Do meu filho Chamado Wilson João de Carvalho Mais conhecido Por ele Ele está desaparecido Do dia 26 de setembro Ele afônico Sofre de perturbação mental Quem encontrar Por favor Dirija a esquadra mais próxima Nós vivemos No Calemba dos Nandô E o meu número Mostra-me neste telefone Que é o 938 08 16 51 Tem um outro também Que é o 931 537 563 Muito bem Parte final do programa Porta Voz de Todos os Angolanos Já sabe que é tudo por hoje Mas pode continuar a mandar Mensagens e sugestões Enviando para o Facebook Informação TV Simbo E no número do telefone 928 55 16 41 Aniversariante O de hoje É o Cota Justino Quitela Que celebra hoje 94 anos de idade Feliz aniversário também Ao Benjamim João Rocha O Papá Benja E também ao António João Rocha Papá Leca Muitas felicidades Para si E também para toda a gente Que acompanha o nosso programa Olha Quem está também hoje A assistir o nosso programa E como sempre A Vitória A Érica Miguel A Toia E não sei o que Um abraço grande Para si A todos os angolanos De Cabinda Alcunene E de Benguela Luau No Toma Sala Ou seja Fiquem bem A Ferreira E de Benguela Tchau